Aleluia As vitórias Podes confiar Ninguém vai te tocar Pois guardado tu estás Quem tem ele já que você é Jeová Tua prova ele já tomou Ele é Deus e jamais recuou Se ele prometeu te abençoar A vitória sua comece a cantar No exaltador é ele Cante o hino da presença dele Tu és menina dos olhos dele Toda a glória pertence a ele Tu és um dia que é solido nele Quem toca em ti está tocando nele E quem te toma pela mão é ele Quem ordenou sua vitória hoje Te espanhei Ele entrou na cova do leão Ele parou o sol por sua mão Abre o mar pra Israel Força meu Deus e com Deus Ele fez o gigante golinha sopa E o pequeno Davi O pequeno Davi fez triunfar Mas recuou Se ele prometeu te abençoar A vitória sua comece a cantar Tu fez a cantar Tu está se adorar a ele Tu és um dia que é solido nele Tu és um dia que é solido nele Tu és menina dos olhos dele Tu és um dia que é solido nele Tu és um dia que é solido nele Quem toca em ti está tocando nele E quem te toma pela mão é ele Quem ordenou a sua vitória hoje foi dele Ele entrou na cova do leão Ele guardou o sol com sua mão Abre o mar pra Israel formar Seu Deus e o campeão Ele fez o gigante do alívio a fompar E o pequeno navio ele fez triunfar Seu Deus é armado pra ele Ele é o seu avó Aleluia Seu avó Que eu agradeço a oportunidade em nome de Deus